Você na cabeça, só pensa em nós Não tem prazer por aí, se não for com você Não serve Não quero prazer por prazer, se não for com você Não serve Se eu fecho os meus olhos, eu beijo os teus olhos olhando nos meus Se beijo outra boca, eu sinto na boca o gosto do beijo seu Querer tanto assim é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim é mais que loucura, é paixão, é amor Eu amo você Eu amo você Eu amo tanto Sozinho mais e mais longe, você na cabeça, só pensa em nós Qualquer prazer por aí, se não for com você Não serve Não quero prazer por prazer, se não for com você Não serve Se fecho os meus olhos, eu beijo os teus olhos olhando nos meus Se beijo outra boca, eu sinto na boca o gosto do beijo seu Querer Querer tanto assim é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim é mais que loucura, é paixão, é amor Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu te amo só Você Eu amo você